Gente, bom dia! Se tem uma coisa que deixa qualquer youtuber feliz são os recebidos. E como minha mãe diz, mesmo que seja uma bala, isso significa que a pessoa lembrou de você e gosta muito de você. E na manhã de hoje uma grande surpresa. A galera sempre fala muito dos meus pijamas, etc. E eu recebi uma coisa que me deixou muito feliz, para falar a verdade, até comovido. Um dos maiores recebidos, não pelo tamanho, não pelo valor, absolutamente nada disso, mas pelo carinho que a pessoa mostrou. Acho que vocês vão gostar. Pera aí. Olha só que bacana! Presente da minha amiga Renata Andrade Vasconcelos. Esses são os primeiros, os dois primeiros pijamas. E olha que coisa legal! Esse aqui, ela mandou para o Josué. Tamanho M. Puxa, não sei se vai aparecer bem aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Vou tentar ligar aqui, não sei se o flash... Olha que bonito, pessoal! Toda peluciadinha por dentro, bacana! Olha que pijama bonito, pessoal! Deixa eu tentar acender a luz. Olha, não sei se vocês vão conseguir ver os detalhes. Super bacana, toda peluciadinha por dentro. Renata Andrade Vasconcelos, muito obrigado! Olha que legal! Olha, eu queria mostrar esse detalhe aqui da gola. Olha que lindo, pessoal! E um pijama igualzinho, pessoal! Igualzinho! Para mim, né? Só que daí, para mim, no caso, no tamanho GG. Deixa eu puxar aqui. Olha que bacana! A calça peluciadinha. Deixa eu mostrar aqui. Daí, no meu caso, para mim. No caso, o GG. E eu falei para o Josué que eu fiquei muito feliz, pessoal. Porque é a primeira vez em 17 anos, 16 anos, 17 anos, que a gente tem roupa igual. Para a gente poder usar junto, né? Agora, eu vou mostrar o restante dos presentes. Claro que a Fer e a Débora também foram lembradas. Eu não sei se a Rê trabalha com confecção de pijama, alguma coisa assim. Até me contem depois nos comentários, minha amiga. Olha lá. Esse é o que ela enviou para a Fer. E esse é o que veio para a Débora. Deixa eu ajeitar, porque ficou meio... O da Débora também, bem apeluciadinho, pessoal. Da mesma marca também, o da Débora. Não sei se essa confecção é da amiga Renata. Muito legal. E não para por aí, gente. E não para por aí. As crianças ainda foram lembradas. Vamos lá. E para as crianças, coisas que eu não sabia nem que existiam, pessoal. Edredom solteiro. De plush, pessoal. Igual aquele que eu comprei para a Fernanda, o branquinho. Só que o da Fernanda, coitado, é um edredom normal. Olha que bacana. Deixa eu abrir para mostrar para vocês. Colocar na cama de uma das crianças. Olha, eu estendi aqui. Não ficou bem lindão. Me desculpa por não estender direito, porque eu deixei as coisas por baixo. Mas olha que interessante, pessoal. Olha, não sei se você consegue ver daí. Renata, minha querida, muito obrigado, viu? Puxa. Até quero perguntar, pedir para a Renata, se ela estiver me vendo, me ouvindo aí, minha amiga. Se você tem alguma loja, quiser deixar. Eu não sei. Né? Quero até agradecer. A história dos pijamas me rendeu. Renata Andrade Vasconcelos. Muito, 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 muito obrigado, minha querida. Olha lá. Para prestigiar minha amiga, olha lá. Que bacana. De pijama novo, hein? Não tirei nem a etiqueta ainda, hein? Está aqui, olha. Renata, muito obrigado aí. Valeu. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe ter positivo. Abraço. E aí E aí Obrigado.